Segundo a Defesa Civil, já são mais de um milhão de pessoas afetadas pela tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. A Univale se uniu ao Rotary Club de Lajeado no Rio Grande do Sul para uma campanha de doação. E quem vai dar mais detalhes pra gente é o presidente da FPF, Fundação Percival Farquah, mantenedora da Univale, Dr. Romulo César Coelho. Dr. Romulo, fala pra gente, como que tá acontecendo essas doações? Quem pode doar? Onde doar? Tá. Primeiro, dizer a importância dessa ação, né, Davi? Porque nossos irmãos do Sul, nessa grande dificuldade, e nada mais do que obrigação nossa, minimamente tentar ajudar. A Univale tá fazendo isso de várias formas. Todos os nossos cursos estão fazendo ações individuais. Por exemplo, o curso de veterinário tá recolhendo ração para cachorro, pra mandar pro Sul. O curso de contabilidade tá recolhendo água. Outros cursos estão fazendo outras ações. O curso de medicina tá recolhendo medicamentos pra enviar pra lá. Mas a Univale fez um convênio, uma parceria com o Rotary Club de Lajeado. Nas redes sociais está o Pix do Rotary Club, pra que todas as pessoas que puder doar qualquer quantidade, qualquer quantidade, no montante, é importante usar o Pix do Rotary Club de Lajeado. Esse dinheiro vai ser direcionado exatamente pelo Rotary, pra pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas que estão sendo atingidas por essa tragédia. Então, eu convido a todas as pessoas, todos que são da comunidade da Univale, ou da comunidade externa da Univale, usar nossas redes sociais pra ver o número do Pix. É o Pix do Rotary de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Doar qualquer quantia é importante. Vamos ajudar o pessoal do Sul, vamos nos ajudar, vamos ajudar os nossos irmãos. Lembra, quando nós vivemos aquela tragédia de Brumadinho, o Brasil todo se uniu pra nos ajudar. Agora é hora da gente mostrar também a solidariedade do povo mineiro. De tudo que a gente puder doar, doar ao povo do Sul. Então, oficialmente, há um convênio da Univale com o Rotary Club de Lajeado, que você pode doar dinheiro através do Pix. E os outros cursos, todos estão fazendo ações isoladas. Quem tiver a oportunidade de ajudá-los, também é importante. É isso, muito obrigado, doutor Romulo. Então, você, para doar, você acesse o Pix, acesse a rede social da Univale GV, e lá vai ter o número do Pix para você doar. Agora, se você vai doar água, roupas, produtos de higiene, ou então ração para os animais, você pode acessar, ir até a Univale GV no Campus 2, lá na rua Israel Pinheiro. Você, então, faça a sua doação. Vamos ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Aqui é Davi Oliveira, da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.